AHAHAHAHA 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 Hoje eu não quero compromisso Já combinei com a galera do meu time O Giro do Black está na comunidade Caeiras A 40 quilômetros do centro da capital do estado do Piauí E aqui começou uma festa, começou com futebol E olha essa galera como é que vibra aqui Olha o time vai chegar lá Cadê o hino, como é o hino do time? É seu doutor? Está rogando quem? Teu namorado? Teu esposo? Teu namorado? Quem é? Esposo Pois pode sair de perto dela É um marido, Deus me livre, meu amigo Dá um Giro do Black aqui As Caeiras O jogo já estava pra acabar Apenas Olha a jogada, chega de camisa 6 Olha a batista trabora da panela Lançamento para a área Faz uma foto nossa aí, Vinícius Olha o Vinícius das Caeiras Ele fez a foto e a foto ficou Beleza! Agora olha, tem gente assistindo o jogo, sabe? Onde? Cima do morro, olha Dá pra ver o jogo bacana daí ou vai? Dá sim, dá pra sim Dá sim E aqui, o que é isso aqui? Cremozinho Tu tá vendendo? Não sei o que Paga um pra mim Pode sair Aí, pagou pra mim Ganhei um cremozinho Olha aí E o que é que é nada É a TV que vai perto do povo Mostra o povo aí Olha o jogador, eu rezo aí Meu amigo não vai entrar não Daqui a pouco Daqui a pouco Esse jogo não é um a um Se o meu clube perder a tudo A hora do jogo não é um a um Se o meu clube perder a tudo O meu clube tem time de primeira Tá tudo bem com o Doutor de Média? É, Torinha tendo aqui Sim, mas são baracinho aí Não 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 dá pra ouvir a gente não Calma aí, calma aí, calma aí Deixa não, deixa não Deixa não São baracinho aí Calma aí, calma aí Ouvi aqui um pouquinho Aqui da palavra do jeito do braço Sabem que eu não vim para pegar ali Ouvi aqui um pouquinho Aqui da palavra do jeito do braço Deus existe Em algum lugar Ele existe E aleluia Vira aí, vira aí Como é que tá teu time Tá bem Tá bem? Tamo ganhando do Rosário Do Rosário, dá pra chegar lá? Dá pra chegar E o Profeta tá só esperando? Tá só esperando Então orienta pra gente ver Olha aí pra gente ver Fala com o teu time Grita com o teu time Vai pro branco, vai Isso, vai pro branco? Vai, vai Tony Black na telinha Tena 10, garoto Timarço de azul Trabalhando ver o camisa Você gosta de futebol? Adoro João, já jogou? Há muito tempo Há muito tempo mesmo Porque com essa barriga aqui Faz tempo que esse homem não joga Meu amigo, aqui nas Caeiras O jogo é transmitido Aqui em Jota Negrão Tudo bem, Jota Negrão? Tudo bem, Tony Um prazer ter você aqui na nossa comunidade Aqui na localidade de Caeiras Jota, como é que é comentar assim do interior? É bom? É bom Você cria mais experiência É um jogo ativo Um jogo que você vem fazer Que não é profissional Mas a gente vê muita amizade É muita É você aqui A sua presença aqui Que é muito importante Edson Costa Transmite pra gente aí um pouquinho Transmite esse jogo um pouquinho aí Juventude vence por 2 a 0 Tonzinho marcou o primeiro E ele, Ângelo, com a camisa 7 E você tá na tela Na TV Antena 10 Tenta jogada Busca o terceiro gol Trabalha É sufoco O Giro do Black Não poderia deixar de conversar com o Paulo Sérgio Ele que é o organizador dessa festa Como é que é Organizar uma festa tão bonita como essa? Tá legal É um pouco difícil Porque a gente não sabe Fá o povo Mas eu sempre gosto Da sua jornada de futebol Meu sonho é bola É bola? É bola É esporte Eles disseram A TV Antra 10 É uma televisão do povo É campeã Por isso A nossa escolha para entrega A equipe vencedora Olha o Paulo Ricardão Quer ver Ainda tem dinheiro Ainda tem dinheiro, meu amigo Além do troféu Tem dinheiro E quanto é aqui? 700 Opa! 700 reais Esse, portanto, foi mais um Rio do Black Fui até o próximo Terakhir Um Tem dinheiro Do 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 Do